Vim aqui por você, mas não consigo entender Tô tremendo, não consigo falar Mas você tem que saber o que há dentro de mim Espera aí, deixa eu respirar Toda vez que te vejo, desperta em mim um desejo E por meio sem jeito, sei lá Quando deito e levanto é só pensando em você Não sei, tento evitar Mas não posso conter em mim essa paixão Porque isso é amor E foi assim, em forma de canção eu resolvi declarar Todo meu amor pra você entregar Pra sempre te amando Como eu sonhei Eu nunca pensei que fosse me apaixonar Mas aconteceu e agora é pra valer Você pode até Não me entender Eu venho aqui por você, mas não consigo entender Tô tremendo, não consigo falar Mas você tem que saber o que há dentro de mim Espera aí, deixa eu respirar Quando este vez que te vejo, desperta em mim um desejo Fico meio sem jeito, sei lá Quando deito e levanto é só pensando em você Não sei, tento irritar Mas não posso conter em mim essa paixão Porque isso é amor, amor Foi assim, em forma de canção eu resolvi declarar Todo meu amor pra você entregar Pra sempre te amando Como eu sonhei Eu nunca pensei que fosse me apaixonar Mas aconteceu e agora é pra valer Você pode até Você pode até Não me entender Mas foi assim Foi assim, em forma de canção eu resolvi declarar Todo meu amor pra você entregar Pra sempre te amando Pra sempre te amando Como eu sonhei Eu nunca pensei que fosse me apaixonar Mas aconteceu e agora é pra valer Você pode até Não me entender Foi assim, em forma de canção eu resolvi declarar Todo meu amor pra você entregar Pra sempre te amando Eu nunca pensei que fosse me apaixonar Eu nunca pensei que fosse me apaixonar Mas aconteceu e agora é pra valer Você pode até Não me entender